Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Continuando a parte de desenvolvimento e crescimento infantil, tá? Para a gente dar continuidade nesse assunto. E agora entrar um pouquinho mais sobre o que é normal para cada idade. Como a gente já falou na última aula, vai depender muito, vai variar de criança para outra, mas a variação é muito grande, não é muito ampla. É uma variação ali de um mês, dois ou três no máximo. Passou disso, já é algo que não é considerado fisiologicamente normal, tá? Então, com um mês de vida, lembra que nós falamos do motor grosso e motor fino. No motor grosso, a criança vai começar a mover as mãos e os pés ao mesmo tempo. Então, ele começa a adquirir um senso de percepção corporal. Ele consegue movimentar mãos e pés ao mesmo tempo. E no motor fino, ele abre os dedos ligeiramente quando em repouso. Ele começa a ter percepção também das mãos, fazendo um movimento de abertura. E isso aqui pode ser considerado um motor fino, porque ele está usando uma coordenação motora mais apurada, certo? Um movimento mais fino das mãos. Com dois meses, o motor grosso, ele vai levantar a cabeça e o peito em posição prona. Não sei se vocês vão lembrar da aula de semiótica e semiotécnica, mas posição prona é de barriga pra baixo, tá? É posição decúpto-ventral. Então, ele tá de barriguinha pra baixo, pronado. Ele vai colocar as duas mãos, como mostra na foto, e erguer o pescoço, erguer o tronco. Então, esse movimento, ele vai ser um motor grosso, porque ele vai mover todos os membros do corpo dele e fazer uma movimentação ativa mais pesada. E no motor fino, ele vai abrir e fechar as mãos e, por breves períodos, deixar as mãos juntas. Então, fazer movimento de juntar as mãos, de forma que ele não fique com a mão muito fora uma da outra. Ele consegue fazer um movimento de junção mais coordenado. Entre três e quatro meses, no motor grosso, a criança leva as mãos à boca com frequência e começa a ter movimentos de rolar, certo? De rolagem, de rotação. E essa mão à boca, ele começa a fazer com um movimento grosso também, porque é somente movimento de braços. Ele começa a ter uma noção. Geralmente, a gente fala que é aquela síndrome mão-pé-boca, que a criança quer colocar o pé na boca, a mão na boca o tempo inteiro. E aí, geralmente, acontece entre os três e quatro meses de idade. E o motor fino inicia o movimento de abrir e fechar as mãos, consegue prensar um objeto e levar até a boca. Na aula anterior, eu falei que o motor fino, ele significa fazer movimento de prensão. Então, nesse momento, entre quatro e três meses, três e quatro meses, ele vai conseguir prensar um objeto. Então, ele vai pegar um brinquedo que for dado a ele, prensar com as mãos, segurar com firmeza, levar até a boca e conseguir manter esse objeto preso por um tempo. De cinco e seis meses, ele vai rolar por completo, senta-se com apoio e brevemente sem apoio, tá? Ele começa a ter sustentação de tronco. O pescoço, com certeza, ele já vai ter tido sustentação anteriormente. E aí, ele começa a fazer movimentos de sentar. E o motor fino, ele vai conseguir pegar objetos, passar de uma mão pra outra, bater os brinquedos na mesa ou no chão e sorrir com os sons emitidos. Então, nesse momento, além do motor fino que ele consegue fazer, certo? Fazer movimento de como se fosse palma ou passar de uma mão pra outra objetos, com firmeza, sem que esse objeto caia com frequência, ele também vai conseguir ter um estímulo mais cognitivo a partir do estímulo motor que ele tá recebendo. Então, ele vai começar a bater os objetos, os brinquedos dele e ele vai conseguir perceber o som e sorrir com esse som. Aí, ele vai começar a associar o motor com o cognitivo também nesse momento. Entre sete e nove meses, o motor grosso, ele vai sentar sem apoio, já agora, engatinhar e ameaçar passos com apoio. Então, aqui, ele já tá num desenvolvimento mais grosso, num desenvolvimento maior, certo? Ele já começa a engatinhar e começar a tentar andar se apoiando em alguns locais, se apoiando no sofá, se apoiando nos pais. Motor fino, ele vai balançar objetos, como, por exemplo, um chocalho ou algum outro brinquedo que for dado a ele. Joga objetos intencionalmente, pega alimentos pra comer com três dedos. Então, ele vai começar a querer colocar a mão na papinha, ele vai começar a querer jogar esses objetos ou jogar a comida no chão. Esse é um momento muito crucial que os pais têm que ter um pouco mais de paciência, porque é algo, naturalmente, vai acontecer. Ele vai ter esse estímulo pelo próprio reflexo da criança, de pegar aquilo e querer jogar no chão. Com o tempo, se isso não for equilibrado, isso vai virar algo que ele vai fazer porque ele realmente quer fazer e não porque ele está num processo de desenvolvimento. Então, os pais têm que ter bastante atenção nesse processo de formação pra conseguir entender até onde aquilo é realmente um estímulo, né, que tá acontecendo num primeiro momento e até onde aquilo já se transforma em algo da personalidade mesmo dessa criança. Com um ano, com o motor grosso, ele vai começar a andar efetivamente, mais ou menos nesse período, dando os primeiros passos, muitas vezes com apoio e aos poucos consegue ficar em pé e se manter em pé sozinho. Às vezes ele fica em pé por uns segundos, de repente ele senta, ele vai, se apoia no sofá, anda alguns passos, senta. Então, ele vai começar nesse processo de tentativa de andar por mais tempo, tá? Lembrando que esse desenvolvimento que eles estão tendo nesse momento vai ser bastante influenciado também pelo incentivo, pelo estímulo que for dado pela sua família. Então, se ele começa a andar e a família incentiva isso e apoia ele, deixa ele ter uma certa autonomia, ele vai conseguir a cada vez mais estimular esse processo. No motor fino, ele pega objetos com dois dedos, certo? Pinça aberta, consegue colocar e tirar objetos de algum lugar. Então, esse movimento de prensão e de pinça, polegar indicador, é o movimento mais fino, que ele vai adquirir somente nessa faixa etária aí de quase um ano, um ano e dois meses, ok? Aos 15 meses, o motor grosso, ele já vai estar andando sozinho, para e continua andando novamente, sem sentar nesse momento, é mais mesmo o movimento de parar em pé. Pode agachar para pegar um objeto e levantar sem apoio. Então, ele agacha, pega o objeto, sobe, sem que ele, às vezes ele tem algum certo desequilíbrio, mas ele consegue fazer isso sem precisar de ajuda de terceiros, dos pais, por exemplo. E no motor fino, ele tira e coloca tampas de panelas em potes, com o indicador aperta o interruptor, pode rasgar as páginas de um livro, monta uma torre de dois cubos. Então, também nesse momento, começa o cognitivo junto com o motor nesse desenvolvimento, porque isso é um estímulo para outras partes, certo? Nesse momento, ele consegue apertar o interruptor, aquele estímulo de querer enfiar o dedo na tomada, que as crianças têm, por quê? A curiosidade de fazer essas coisas. Então, esse motor fino começa nesse processo também. Desculpa. Aos 18 meses, motor grosso. Se você chutar uma bola, ele pode querer fazer igual por imitação. Então, ele começa a tentar fazer movimentos grossos, de acordo com o estímulo também que ele recebe. Aqui, novamente, associando o motor com o cognitivo. E no motor fino, monta uma torre com três a quatro cubos e explora toda a sua casa, querendo abrir portas e gavetas. Então, nesse motor fino dele, ele já começa a ter uma destreza de montar torres. Ele consegue encaixar as peças de forma que elas fiquem equilibradas e niveladas e não caiam, certo? Então, nesse momento, ele também faz isso e tenta fazer uma exploração da sua casa, abrindo portas, puxando maçaneta, porque isso é um movimento de prensão palmar, certo? É um movimento que ele está fazendo estímulo com motricidade fina. E aí, ele começa também a ter esses estímulos que também vão levar um desenvolvimento cognitivo associado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima aula para a gente discutir um pouquinho mais sobre esses estágios da vida dessa criança, ok? Até mais! Tchau, tchau!